O chat GPT tá ficando burro mesmo? Saíram alguns estudos mostrando, com evidências, a degradação do desempenho do chat GPT. Inclusive, a partir daqui vocês conseguem achar esse estudo. E, até então, eu tava achando que era mais uma coisa delicada, um detalhe, né? Assim, às vezes, ah, antes ele respondia com mais eloquência, com um pouquinho mais de palavras ou de raciocínio lógico. Mas, o negócio tá ficando ruim mesmo. Eu sou sócio de uma empresa que cria posts de blogs feitos com o chat GPT. Então, centenas, milhares de posts são gerados pela ferramenta todos os dias. E a gente consegue observar, né? Não só o resultado, mas também a satisfação das pessoas que estão recebendo esses posts. Eu pedi ele pra gerar um post e ele gerou só a introdução. Aí, pedi pra gerar outro post e parou aqui no meio também. Pedi pra gerar outro post, cada um dos parágrafos pequenininho. E o mais grotesco possível, ele me deu uma sessão chamada Sessão 3 com Loren Ipsum. Como? E, apesar de ser uma porcentagem ainda bem pequena, né? Dos posts que acontecem esse tipo de problemas, não é só na minha ferramenta. Todas as ferramentas estão tendo esses mesmos problemas. Gerei mil posts agora, há um tempo atrás, com uma outra ferramenta muito similar e resultados muito similares. Gerei cem posts ali com uma outra ferramentazinha ainda, resultados similares. Aproveito e já deixo a dica que se você gerar um post e sair estranho na nossa ferramenta, a gente gera outro pra você. Aí eu fui pedir o chat APT pra fazer umas traduções no site do chat APT, não pela API. E o danado tá que coloca inglês, português, inglês, português, não sabe decidir qual idioma que ele quer pra traduzir. E por mais que esses exemplos que eu dei ainda são isolados, até algum tempo atrás era inexistente. Todos os resultados eram muito consistentes, muito bem feitos, descem com textos completos, textos bem elaborados. E não houve nenhum tipo de mudança de prompt, ou mudança do pedido, ou qualquer coisa nesse tipo, mudança de API. É a mesma API, com os mesmos prompts, gerando resultados muito diferentes. Eu gosto muito da ferramenta, então eu fico um pouco desanimado com isso. Mas ao mesmo tempo, foi um empurrão pra testar outras APIs, testar ferramentas ali do Llama 2, do Palm 2 da Google, o Llama da Meta, o Palm da Google, o próprio Cloud, né? São outras ferramentas que estão começando a parecer mais interessantes agora que o chat APT tá pisando um pouquinho na bola. E aí eu queria perguntar pra você, você tá tendo algum tipo de experiência em que o chat APT tá te deixando na mão? Me contem nos comentários, vamos continuar essa conversa por lá. Até a próxima e divirta-se!